Fala com ele, Dudu, nesse clima de ano novo, você é muito bom, isso aqui é uma beleza. Nesse clima de ano novo, você já deu, pagou algum mico já no passado de ano? Ah, diversos, até porque no passado de ano a gente fica meio colocado, né? Aí já paguei aquele mico já, que todo mundo já pagou, de errar a cidade, mas ninguém errou no ano novo, só eu. Aí a gente pede desculpa, alô gente, desculpa, coisa e tal. O mico é direito, meu Deus, que coisa linda que vocês são, meu Deus do céu. Final de ano, é assim, tem que ser festa, senão não tem o menor sentido, com moderação. E para a sua celebração ser generosa, como merece, vamos a mais uma simpatia, e dessa vez para fazer o, agora tem uma simpatia para fazer o Didi René. É bom. Você gosta. Então, quem nos ajuda é o Claudinei Preto, que é sacerdote da Wicca. Roda! Vou ensinar para vocês uma magia para prosperidade e riqueza. Vocês precisarão de uma nota de um dólar, oito moedas de qualquer valor, uma vela verde e a carta do novo Tarot de Marcélia, a carta do Sol. Você pega o seu dólar, passa um pouquinho de canela por todo o dólar, enquanto você mentaliza prosperidade na sua vida, riqueza, fortuna, dinheiro para o novo ano que está entrando. Coloca esse dólar bem no centro das moedas, em cima do dólar, a carta do Sol do novo Tarot de Marcélia, e então, em cima de tudo isso, a vela verde com a canela ao redor. Faz os seus pedidos, pedindo prosperidade, riqueza, dinheiro, todas as coisas boas para o próximo ano. Outra magia que você pode fazer de prosperidade e riqueza para esse ano é a magia das folhas de louro, onde você escreve em cada uma das folhas de louro palavras que representem aquilo que você deseja para o novo ano. Por exemplo, nessa daqui, eu escrevi dinheiro. Em seguida, você acende uma vela laranja, mentalizando seus desejos, visualiza uma cornucópia cheia de moedas, frutas, vertendo sobre a sua cabeça, e então, queima na chama da vela a folha de louro. Enquanto a fumaça sobe aos céus, peça aos deuses e às forças espirituais aquilo que você mais precisa para o próximo ano. Claudinei, querido, obrigado pelas suas dicas, e nós vamos praticá-las para 2017 ser ainda especial. Inclusive, pessoal, depois de mais uma matéria com tantas vibrações positivas, eu também quero saber de vocês. Eu vou explicar como é que faz isso aqui. o que ele ensinou lá. Você está vendo? Isso aqui é a folha de louro. Eu vou tentar... Você vai me ajudar. Quem vai me ajudar? Você, Pascoal? Aqui, você pega a folha de louro e escreve o que você quer. Essa aqui está escrito amor. Está vendo? Essa aqui... Dinheiro. Está vendo? Eu já peguei isso aqui. Então, você escreve o que você quiser. Acende a vela. Essa vela que está aqui, que tem que ser laranja. Queima. Então, essa simpatia está pronta. Ou amor, ou dinheiro, sei lá. Aqui é só dinheiro. Essa é uma impecável de uma simpatia, porque tem uma nota de dólar, um monte de moedinhas em volta, que tem que ser oito, né? São oito moedas em volta. É isso, né? Oito moedas em volta. Uma vela verde. Isso aqui é canela. Acende e está tudo resolvido. Espero que esteja. E a carta... Essa carta aqui, eu acho que é a carta... O Sol. Essa carta aqui é a Casa do Sol, que é a carta número 19. Vem cá, meu padrinho. Fala, querido. Por que arruma essa carta? Se eu colocar a notinha de senha ali, multiplica, né? Você vai queimar? Eu não queimo. Não cheguei a esse nível de loucura, não. Vocês da Big Time, como é que vocês fazem para chamar dinheiro? Rapaz, ó... Até porque a banda é grande, né? É verdade, é verdade. Tem que sobrar para muita gente. Para suprir isso tudo aí. Olha aqui, a gente está soando bastante. Pode ver que o Franco aqui já está ganhando bastante dinheiro. Aqui, quem está ganhando bastante dinheiro sou eu, hein? É assim? É investimento, né? Quando você fica barrigudo, é porque você está bem na vida e tal. Eu vou piorando e a barriga vai crescendo. O meu negócio é inverso. Mas falaram que a barriga dá dinheiro, né? A banda... Eu gostaria de saber quem escreveu essa bobagem. Quanto maior a barriga, mais dinheiro. Aham, imagina. Ai, ai, ai.